Boleiro, Boleiro Opa, preciso ter uma palavra aí contigo Opa, claro, claro Boleiro, seguinte, então no segundo tempo tu vai entrar, tá? Como é que tu tá se sentindo? Tá tranquilo? Como é que tu tá o coração aí? Não, o coração tá quase parando, né? Não, não, tô bem, tô bem tranquilo aí Claro, ansioso um pouco pela estreia aí, né? Mas tudo certo, tudo certo Ótimo, hoje tua estrela vai brilhar, tá? Então, seguinte, depois do jogo tem a coletiva de imprensa, tá? Mas infelizmente eu vou ter um compromisso e não vou poder tá aí, tá? Tá, mas vou dar uma coletiva de imprensa Eu nunca dei uma coletiva de imprensa, cara Como é que eu vou dar uma entrevista sozinho? Relaxa, Boleiro, relaxa É tudo sempre igual As perguntas são sempre iguais, mas tá aqui, ó Fica tranquilo, ó É só tu falar as respostas que tá aqui, ó Fica super tranquilo Normalmente, cara, eles vão te pedir as mesmas coisas Sempre a mesma coisa Muda o time, muda o técnico, muda os jogadores Mas as perguntas sempre as mesmas, fica tranquilo Tá, mas essas respostas, vai bater com as perguntas? Mas é claro, é sempre a mesma coisa Fica tranquilo, fica tranquilo Confia em mim, tá bom? Beleza, pode deixar Boleiro, boa sorte aí, tá? Tá, show, pode deixar Valeu, valeu Boleiro, boa tarde O Rio Rádio jogou onde? Boa, boa tarde Uma pergunta Então, goleiro, uma estreia aí com o pé esquerdo Derrota de goleada O que tu tem pra dizer pra nós aí sobre isso? Tá, feliz demais, né? Agradecer primeiramente aí aos jogadores A toda a equipe, à comissão técnica Pela confiança no meu trabalho E tô feliz demais por essa estreia E agora é seguir trabalhando forte Pra gente conquistar os objetivos aí Muito obrigado Boleiro, aqui na esquerda João da Rádio Passada Seguinte, boleiro O time perdeu de goleada E tu fez até um gol contra O que aconteceu naquele lance? Bom, a gente fez tudo o que o professor pediu, né? A gente sempre se dedica nos treinos É uma jogada que a gente vem trabalhando bastante, né? E graças a Deus a gente conseguiu acertar essa jogada no jogo de hoje Carlos do programa Passe Certo, tudo bem? Tudo certo, tudo certo Então, boleiro, hoje a gente viu um time muito diferente dos últimos jogos O que o treinador conversou com vocês no vestiário? Pode falar pra nós? Sim, ah, o professor acabou fazendo algumas alterações aí No segundo tempo, né? Mas nada que o time nunca tenha treinado, né? Sempre quem entra no time dá conta do recado O time tá entrosado E vocês puderam ver isso no jogo de hoje Boleiro, Boleiro Aconteceu uma discussão séria entre você e seu companheiro de time Quase saíram no tapa O que aconteceu? Ah, o time é muito unido, né? O time tá focado no mesmo objetivo Como a gente sempre fala, né? Mais que um time, somos uma família, né? Então, todo mundo se dá super bem E a gente procura sempre manter esse clima dentro do vestiário Boleiro, Cássio, programa Camisa 10 Uma última pergunta, então, Boleiro A equipe se encontra na zona de rebaixamento Após esse resultado O que a torcida deve esperar de ti para os próximos jogos aí? Cara, o que eu quero falar para a torcida aí É que o que eles viram hoje Eles vão ver no ano todo, né? No decorrer da temporada Todo o empenho Toda a dedicação, né? E a gente tá focado nesse objetivo Obrigado, Boleiro Então, tá certo, né? Muito obrigado, eu acho Obrigado Obrigado aí Eu quero agradecer Obrigado